Hoje no nosso Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar o produtor, maestro e compositor, Jorge Cardoso. Jorge, tudo bem? Tudo bem, prazerzão. Antes de tudo, quero agradecer muito a tua presença. Sei que você tem a vida muito atribulada, mas é uma honra para a gente aqui da TV Alegre receber você aqui do Quintas com Quintais. Eu que agradeço o teu convite. Poxa, vamos conversar, vamos falar de música, falar de samba, falar das coisas da arte em si. Daquilo que a gente gosta. Isso, isso aí. Jorge, conta pra gente aí, pro nosso público, como é que começa a tua história aí dentro do... Eu soube que você começou lá nos bailes, início das décadas de 70, conta um pouco pra gente. Profissionalmente, eu comecei com o baile, né? Mas a minha história vem um pouco antes, né? Porque eu sou de Manaus. Olha. É. E eu já com 10, 12 anos já tocava, já sabia tocar violão, meu tio era professor de violão. E eu aprendi com ele, assim, em casa. E fui, daqui a pouco, tava tocando contrabaixo. Tanto que a minha carteira da ordem do músico eu tirei de contrabaixo, em Manaus ainda. A tua formação é? A minha formação musical? Sim. A minha formação é popular, né? Nada de clássico ou erudito. A minha formação é totalmente popular. E eu vim estudar, aquela coisa, você vai pro Rio pra estudar, não sei o que. Minha mãe queria que eu fosse bancário. Olha, você fez assim pra mãe, eu ia falar pianista. Não, não, aqui não. Era aqui. E não, você não vai ficar nem com a música, não, música, não, 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 não queria, cara. Agora você vê, contra a ciência, né? Ela não queria que eu fosse músico e me jogou pro Rio de Janeiro. É. O berço do samba. O berço do samba. Ai, cara, e não deu outra coisa. Eu cheguei numa semana, uma outra semana, na rua, do lado, tava voltando contrabaixo. Eu entrei naquela época, era 65, né? Ainda existia os grupos de E.E., era muito Beatles, Roberto Carlos, a pessoa da Jovem Guarda. Johnny Maza. E aí entrou o Johnny Maza. Quer dizer, eu comecei por ali e fui embora. Johnny Maza. Eu já soube também que o visual do Jorge Cardoso era outro, né? Era um belíssimo black. É, black. É, black. E magrinho, né? E cabelo preto. Tinha essas experiências, né? Mas tudo muda. Ô Jorge, conta aí pra gente, como é que foi a sua primeira experiência diretamente com as escolas de samba? Com as escolas de samba se deu através da Alcione. Porque eu comecei a tocar, depois do baile eu fui tocar com o Sione e com um ano, tocando já um ano com ela, ela me convidou pra ser assistente de produção do disco dela. E daí a minha carreira começou sem saber. Isso mais ou menos? Isso 83, 84. Exato. Quando ela gravou, ela tinha gravado Neymorta, aí eu gravei como músico Neymorta, Estranha Loucura, aí eu peguei Alcione dos grandes, do grande boom que foi Neymorta, Estranha Loucura, pra cá. Então, eu daria o passeio a ser produtor dela e ela, pelo meu instrumento, eu andava muito com a Alcione, viajava muito, muito chomice, principalmente no Maranhão, muita coisa, eu andava muito com ela. Então, eu tocava no ensino, a mana, vamos ter uma coisa pra fazer lá na Mangueira, vamos passar na casa da dona Zica, da dona Neuva, não sei o que, não sei o que. Aí eu tá, vamos. Aí eu conheci a Mangueira, conheci o samba através da Alcione. Mas antes, o baile, é porque o baile é um outro caminho, é uma outra história, entendeu? Os bailes eram a grande escola, né? O repertório era vastíssimo. É, é porque você pegava, normalmente ensaiava três a quatro músicas por semana, então você ficava com informações. Um repertório enorme. E me serviu, depois, futuramente. Por exemplo, quando eu escuto uma música inédita, claro, eu não sou fitonista, essa música vai ser sucesso. Mas eu, pela experiência, eu sei, olha, a Sariela pode dar certo, ela tem umas coisas, um refrão forte, uma melodia fácil, uma letra forte. É a intuição mesmo. É a intuição que o baile te dá, porque você toca o tempo todo, só sucesso, só sucesso. Você fica armazenado, aquela, muita informação. E quais são os grandes nomes que você já trabalhou? Como produtor? No geral. Sim, no geral. Bem, eu comecei com a Alcione, da Alcione. Eu comecei como assistente de produção e fiz a Alcione e fiz logo a seguir a Beth. Eu fiz dois discos como assistente de produção, da Alcione e dois da Beth. Duas madrinhas. É, duas madrinhas, né? Que eram da mesma companhia. Então, eu saí do estúdio e o produtor que estava produzindo a Alcione, que foi Ivan Paulo, foi chamado para fazer a Beth. E o Rio Dora tinha uma viagem para fazer e ele foi fazer a Beth. E ele me encarregou. E aí, eu fiz dois discos com a Beth e daí, como assistente. Na verdade, o primeiro disco que eu fui produtor foi o disco do João Nogueira. Olha. Um que tem assim, gripe cura com limão, jurou bebê pra azia, do jeito que a coisa vai, boteco do Arnindo vira drogaria. Ele era maravilhoso, né? Boa. Genial. A gente, no dia a dia, a gente aprende muita coisa. O João me ensinou uma coisa que até hoje eu uso, que é um detalhe. Quando você faz a voz, canta com outra voz definitiva e todo mundo faz de uma maneira, o João fazia de uma maneira totalmente diferente. Foi o único artista que cantava diferente, que é o seguinte. Normalmente, uma gravação, na base, o cantor faz uma voz guia, famosa voz guia. Aí você faz a base, faz complementos, bota violino, bota coro e vai aquela coisa bem artesanal. Bota uma cor e depois vai botando outra. Quando o acompanhamento fica pronto, aí que ele bota a voz definitiva por último, né? Ah, tá. O João não. O João fazia a voz definitiva na base. Tínhamos um estúdio aqui, os músicos tocando e ele pedia pra fazer uma parte fechada e ele cantava a voz definitiva na base. Na base. Aí eu perguntei pra ele, João, mas por que você faz isso? Todo mundo faz a vontade. Porque ele falou, eu não consigo cantar com a mesma divisão daqui a três semanas. E eu tenho que fazer a mesma divisão porque os músicos que me acompanham, me acompanham na minha divisão. Se eu fizer da maneira aqui, daqui a três semanas que eu não voltava, se eu fizer da outra maneira, não vai dar certo pelo que foi feito no início. Ele orquestrava o próprio caminho da música, né? E aí tinha a coisa do caminho da música. Era genial, né? Foram como compositor, né? Fantástico, né? Coisas lindas. Coisas lindas. E outros cantores que eu fiz, eu fiz o Emílio Santiago, o Belo das Aquarelas. É outro monstro, né? É. Aí foi um DVD já do Canecão, o último momento do Canecão. É, Irma Santos fiz três DVDs. Neguinho da Pija-Flor, Benito de Paula. Tuvamos de cantores, né? De grupos eu fiz, eu peguei o boom do pagode, né? Existiam três produtores nessa época que fizeram esse movimento. Era eu, Bira Vahí e o Adilson Vitor. Isso anos 80 ou 90? 86, 87. E foi quando explodiu o Raça Brasileira, trouxe o Zeca, Juvenina, Mauro Diniz, Pedro da Flor. Só craque, né? É, é um pau de sebo. A Ludmila sabe a história do pau de sebo, né? Que tinha um apelido, porque o que é um pau de sebo? Você tem que subir e se escorrega, né? Então, era todo mundo ali, tinha que se escorrer e tinha que subir, tinha que dar certo. Porque era o passaporte para o seu disco individual. Eles que chamavam de pau de sebo. Hoje mudou muito, né, Jorge? Mudou, mudou. As mídias são totalmente diferentes. A música mudou muito, como negócio, como indústria, acabou. Muita coisa. A indústria do disco, o modelo antigo acabou. As grandes multinacionais faziam todo o trajeto do artista, produziam o artista, descobriam o artista, né? Acreditavam que o cara fazia o primeiro, o segundo, o terceiro. O grupo Raça, por exemplo, foi um grupo que eu produzi, só acertou no terceiro. Que o que tinha... Seja Mais Você, que a música foi para o Noé, então se despechar para que seja mais você, quando entrou o Délcio. E não me lembro mais o rosto daquela mina, do Nelson Fino. Esse disco foi o terceiro grupo Raça. Aí o quarto veio com o Teu Chamego. Aí... Estourou. Aí foi embora. Hoje as estratégias são totalmente diferentes. As estratégias são outras. Eu fiz todos os discos do Negritude Júnior, fiz os dois primeiros do Sopa Contrarial, aquele primeiro que tinha a Barata, e o segundo que tinha essa tal Liberdade. Você tem o Molejão, não? Não, não fiz o Molejão, não. O Molejão eu tenho música, como compositor. Porque é o seguinte, o Molejão era difícil eu fazer porque o produtor era o pai do Anderson. Então não tinha jeito. Já estava em família, né? Não, tinha muita vida. Foi uma grande perda também, né? O Anderson, né? É. Um cara brilhante. Gênio, genial, genial. Ele tinha um repertório. Eu perguntei uma vez para ele. Cara, você chegou a fazer baile? Ele falou, não. Ele tinha um repertório, porque o repertório que ele tinha na cabeça era uma coisa, assim, espantoso, porque ele lembrava da letra, que é difícil lembrar todas as letras. A melodia, não. Tu esquece a letras, tu faz um lá, 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 lá e vai, né? Ele conhecia as letras. Era um profundo conhecedor, né? Muito, muito, muito. Ele tinha várias composições. Foi uma grande perda. Mas acabou que você não falou o seu primeiro trabalho musical, especificamente em escola de samba, diretamente aos grandes desfiles. Foi fazendo arranjo. Eu já era conhecido como produtor, estava começando a fazer o trabalho de produtor e o disco da escola de samba era um disco que era produzido pela RCA Vitor, que onde era a Alcione, era a gravadora do João Nogueira, tudo esse disco que eu estava, então eu estava muito ali perto, muito próximo. E teve um ano, foi em 95, que quem escrevia o arranjo, os arranjos da escola de samba era o Ivan Paulo, o maestro Ivan Paulo. O Ivan Paulo não pôde fazer porque ele teve uma viagem em São Paulo para fazer e não daria tempo. Então, como eu já escrevia e tal, eu estava no circuito, então o Alceu tocava cavaquinho para os arranjos do Ivan Paulo, já estava dentro. Aí me chamaram para eu dividir com o Alceu e eu fiquei de 95 até ano passado, ano retrasado. Explica também aquilo que a gente estava conversando no início do programa, que o programa tem esse objetivo de levar para quem não conhece, quem não está no meio ou quem pretende se incorporar à festa carnaval. Explica também, esses artistas, esses profissionais, por isso que eu gosto de trazer, sempre mostrar e mostrar os caminhos. Explica aqui para o público essa função específica do diretor musical, ela abrange o quê? Ela abrange tudo relacionado exatamente à música. A música é melodia, harmonia e ritmo, são os três pilares da música. Então, no ritmo você tem a bateria. Então, o diretor musical, ele trabalha com o mestre de bateria sobre detalhes de convenções de tamborins, elevadas, ideias, 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 isso é uma coisa, parte rítmica. Na parte musical, ele trabalha o canto da escola. Então, junto ao diretor de harmonia, estou falando, como eu faço, entendeu? Essa é a maneira que eu sempre fiz, a minha maneira de trabalhar. Eu não interfiro, assim, eu não me imagino maior do que o mestre de bateria, não é isso. É que você também tem que administrar essa coisa do erro. Eu só entro quando tem uma coisa errada, tem uma coisa, olha, eu chego o mestre, o mestre, observa com detalhe aqui, num lugar tal, tem uma frase de tamborim que está atravessando com a divisão do canto. Então, eu faço mais ou menos isso. E junto com o diretor de harmonia, eu gosto de ficar andando no meio da quadra, porque tem muita gente que fala a palavra errada, entende uma coisa, isso acontece a bênção. Tem que ter ali o ouvido absoluto. A gente vai passando e, às vezes, a frase toda, uma frase completa, o cara fala a frase errada, por aí. E o terceiro ponto é o carro de som. E o carro de som, até alguns anos, até quatro anos atrás, não era julgado. Nunca foi. Nunca foi. Eu achava, assim, estranho. Por que não julgar o carro de som? Porque existiam erros, né? Agora não. Agora está todo mundo já esperto e trabalhando o seu carro de som. Porque o carro de som, ele tem a parte do canto, né? Que é o cantor, mas os cantores de apoio. E tem a parte musical, são os instrumentos de harmonia, de cordas. Então, conclusão. O diretor musical, ele atua junto à bateria, junto com o mestre de bateria, ele atua junto ao diretor de harmonia, o canto da escola todo. E o carro de som, que é a parte de vocal do cantor, com o cantor de apoio, e os músicos de harmonia. E o arranjo que é feito, principalmente no carro de som, para a escola cantar. Isso é maravilhoso, né? São várias funções, né? Numa função só. São várias funções. E tudo isso, você tem que fazer um trabalho também de bastidor, que é, por exemplo, você tem que mandar o mapa do seu carro de som, que é o número 1, que é o puxador, o teste oficial. E, normalmente, cada escola tem o seu modelo, é igual a bateria. Cada escola tem o seu som, tem a sua formação, né? Tem bateria que tem 40 caixas, tem bateria que tem 80. Cada escola tem a sua maneira. E nós fazemos um mapa de som, para isso, que fica, quando começa o desfile, existe o engenheiro que fica no estúdio, porque ele capta esse som todo e mixa na mesa, que vai para a Sapucaí, vai para a televisão, vai para a internet, vai para a rádio, tudo sai dali. São muitas responsabilidades em um profissional só. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o maestro Jorge Cardoso. Voltamos agora no nosso Quintas com Quintais, entrevistando o diretor, o maestro Jorge Cardoso. Sim. Jorge, vamos falar um pouquinho de harmonia, porque como é que está sendo, assim, para os grandes diretores serem julgados dentro do quesito harmonia? A harmonia, ela não... Até quatro anos atrás, eu já tinha comentado aqui contigo, ela não era julgada, né? Então, o que aconteceu? Erros, né? De carro de som, erro de parte harmônica, erro de cantores, erro de grupos de apoio, dos cantores de apoio. E tudo isso fizeram com que a harmonia fosse julgada. A tecnologia trouxe um ouvido mais apurado, purificou mais, aí os erros apareceram. Você já foi jogador também? Fui jogador de bateria, fui três anos. É difícil, né? É difícil, mas se você entender, se você entende da coisa, não é tão difícil, né? É chato, às vezes, você ter que punir uma escola, né? Puxa vida, tu sabe que foi difícil, né? Eu ando para a escola, porque realmente é um trabalho árduo, né? E daí você, puxa, eu vou ter que tirar um ponto, mas não tem jeito, é para ser julgado. E é difícil, né? Porque para quem está de fora, todas as baterias são maravilhosas, para o grande público é maravilhoso, para o torcedor, mas o outro é de ponto. E o grande público pensa que todas são iguais, e não são. Não são, nunca. É bem diferente, né? Muito, uma é diferente do outro, cada qual tem a sua formação, tem a sua estrutura de instrumentação, tem até arrumação, por exemplo, tem escola que, se você olhar a formação na bateria, do mestre para o final da bateria, normalmente, algumas escolas botam chucalho, outras botam tamborim, ele bota chucalho atrás, outro bota na terceira fila, cada um tem uma maneira. Por exemplo, eu quando estive na Mangueira, a Mangueira fazia uma formação que era, quem era o mestre, era o Arte, o Vitor Arte e o Rodrigão, o Rodrigo. Então, eles faziam uma formação, cara, que eu nunca vi em escola nenhuma. Os tamborins da Mangueira, se você olhasse assim de cima, era uma cruz, eles faziam no meio, uma parede assim, de dois, eu falo parede, tem um colega de cavalo, mas não, é porque eles ficam juntos. Então, é até o final da bateria e aqui no meio, cruzavam. Distribuíam. Era uma cruz, a ala de tamborim da Mangueira. Maravilha, mas ela sempre inovou em termos de bateria. A Mangueira, a Mangueira, aquele que eles inovaram, o carrinho do pagode, aquilo foi muito legal. Eu fiz lá na Mangueira, o Nelson Cavaquinho. Ah, que tinha um negócio do... Foi uma honra, né? É. E o nosso presidente era o Ivo Meirelles, né? E o Ivo tem um ouvido absoluto também, né? É. E aquela marcação... Super criativo ele. Aquela marcação que a gente fazia, ele começou, ele queria fazer essa marcação e aquela paradona que ele falou de paradona. Foi. E aí ele pensou lá na cabeça dele, doido, o Ivo é muito, é um pioneiro, é um... É, ele é muito criativo. Ele falou, pô, Mauro, vamos colocar placa de sapateado. Tá falando? Pizarro. Aí ele fez o primeiro ensaio, o segundo, e não estavam conseguindo ordenar. O resultado que ele estava querendo. Aí ele falou, vamos fazer uma coisa, vou tirar um sapato, vou tirar de um pé. Já marcou só um pé, aí ficou muito mais fácil. Ficou, ficou. Aí foi um momento mágico, né? Que fez aquela paradona... Pá! Pá! E o Sama também era maravilhoso, né? Ótimo, ótimo. Mas o carrinho do pagode, pra mim ficou, ele esqueceu, porque ninguém sabia, cara. Nem a equipe técnica, de microfonação, não sabia. Ele fez segredo pra todo mundo. Só teve um problema, que causou um problema pra ele, que a harmonia... Porque como parou a bateria toda, a escola toda ficou cantando sem uma guia. A única coisa... A única guia era aquele carrinho do pagode que tocava dentro da bateria. Ele vinha lá do fundo, né? Que não era suficiente. Até a frente. Não era suficiente. Quem tava ali perto, ouvia. Quem não tava, não foi suficiente. Nesse ano do Nelson Cavaquinho em especial, a gente conseguia, precisamente, porque era uma batida muito forte. Pá! 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 E aquilo foi um momento mágico. É, sim. Um momento mágico. Olha, eu vou fazer uma coisa meio polêmica aqui. Onde que uma direção geral de uma escola de Samba, de uma grande escola de Samba ou não, pode atrapalhar nessa tua função? Ou você mantém sempre um diálogo bem, 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 bem harmônico com relação a isso? Ela só pode atrapalhar pela vaidade. Sim. A única coisa que vai atrapalhar é a vaidade. Que é uma coisa que na escola de Samba existe muito, né? Você tem que administrar os ergos, né? Você tem que administrar os ergos, né? Porque essa coisa, por exemplo, que eu falei de chegar junto ao mestre de bateria e dizer, olha, tem uma coisa, um detalhe ali. Então, observa mais o pessoal que fica no fundo da bateria. A coisa não está justa, está frouxa. Observa mais o que... Se for um cara vaidoso, porque o meu nome me assusta. Sim, sem dúvida. Tem essa coisa de maestro na frente, sabe? Isso assusta. Mas, poxa, eu nunca fui de todas as escolas que eu trabalhei, de ficar na frente, só que eu tivesse uma grande orquestra na minha frente. Quem tem que fazer isso é o mestre de bateria, porque ele está com 200 pessoas na frente. Eu não, não tenho razão para fazer. Então, eu sempre fui muito discreto. Eu não fico no palco, nunca fiquei. Eu fico no máximo assim, num canto, num palco. Mas, para não ter esse atrito com o mestre, sabe? A gente tem uma margem de erro aí, Jorge? Você acha que existe uma margem de erro que é tolerável ou tem que ser preciso? Olha, eu acho que essa margem de erro tem que ser tolerável, porque a bateria de uma escola de samba não tem músico. Não tem músico. Tem médico, motorista, polícia, tem enfermeiro, tudo, todo tipo de profissão. Eles são talentosos para tocar. É uma coisa que está no sangue deles. Todo mundo. Se você ver uma escola de samba, por exemplo, eu vou citar assim, uma escola que eu tive até, eu fiquei três anos lá, que conheci o pessoal. A Viradouro tinha um, tinha três, a bateria toda tinha quatro músicos. Olha, no universo de 280. 280, né? Que eram músicos, realmente. Um tocava com o Martinho, tinha um que tocava num grupo lá de Niterói. Esqueci até o nome. Tem uma menina do tamborim que ela, inclusive, ela dá aula, ela toca na Vila Isabel e lá. E tinha mais quem, eu repito, tinha o Marquinho, Marquinho, que é assistente do Sissa. O Sissa é um grande diretor. É, o Sissa é criativo também. Eu trabalhei com ele lá na Viradouro, três anos também. Sissa é abusado. Sempre buscando diferencial. Sissa, isso não vai acontecer. Qual é o que te deu mais trabalho? Mangueiro. Rodrigo e Vitor Arte. Porque, quando são dois médicos, quando é um é difícil. Dois são difíceis. Mas, dois são difíceis porque eles, para chegar a uma conclusão, eles se reúnem, resolvem e tal, 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 tal. Aí vem mais uma pessoa para dar um palpite ou fazer alguma coisa. Então, e você, para falar, tem que falar sempre com os dois. E eles dividiam funções. Não ficava uma parte assim, outra parte, cara. Então, é difícil juntar os dois. Mas, sempre se chegou a uma conclusão. Mas, deu mais trabalho. Mangueiro deu mais trabalho. Jorge, conta para a gente aí, da sua opinião pessoal, três grandes sambas que ficaram marcados nessa tua trajetória. Na avenida foi o... Policídio de Vairada. No instante, né? Foi a primeira vez que eu cheguei aqui, aquele negócio de... A avenida toda... Vida, vida, vida. Então, aquilo ficou lindo, aquela imagem, né? Foi uma imagem que ficou... Que é uma coisa que você não pode... Nasceu do nada, cara. Acho que o bacana do carnaval, eu sempre falo isso, é que você consegue ensaiar todos os segmentos em separado. Mas, você nunca vai ter o resultado final, que é a junção de tudo e tudo tem que dar certo. É porque o que acontece ali, acontece naquela hora. Para bom ou para ruim, velho. Se espera muito, não dá aí nada. O carro perde freio, o carro derrama óleo na avenida. Não, em sambas que são cotados o ano todo, às vezes não acontecem na avenida. E também foi uma catarse, né? Foi. Para o povo, tudo. Para o povo também, velho e velho também. Agora, também, durante muitos anos, o Salgueiro buscou um espló de coração, né? Também tem essa... É, buscou, né? Essa dualidade, essa armadilha, né? Eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. Eu acho que a cópia nunca vai existir, assim. Um segundo momento e parecida não vai. Ali na Avenida a gente já viu tanta coisa, aquele da viradora, aquele incêndio, aquele carro que... Os ciganos. Os cachorros, os ciganos. Os ciganos, com o Max Lopes. Eu trabalhava lá. Eu participei desse carnaval. Aquilo foi uma coisa que marcou, né? Os prós de coração, a música explodir, acontecer ali. O Kizomba. Nossa. Não só o samba foi fantástico, como ninguém entendeu que a escola toda, sem brilho, né? Aquela coisa do africano. Uma escola também que estava desacreditada, né? É. E vinha de dificuldades. Tanto que as coisas do Martim é que era presidente. A Rússia. Fica isso, você fica aqui, você fica aqui. Arrumaram, assim, a escola. Aquilo foi mágico também. O carnaval tem essa característica de trazer momentos mágicos que você não espera. O que é isso? Ou esse ano à luz da Grande Rio e da Viradora também. Foi um pacto muito grande. É, sim. Muito grande. Eu costumo dizer que são as escolas que melhor aproveitaram esse momento, essa nova leitura de iluminação. Tem que haver um novo estudo, né? A pessoa dos carnavales quanto à nova iluminação. É um novo momento, né? Eu acho que mais uma perguntinha, que a gente está já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que está maravilhoso, eu te agradeço muito. O que você acha dessa nova colocação dos três dias do desfile? O novo ainda sempre vem, né? Quer dizer, a música do Belchior, né? Sim. Com nossos pais, né? O novo sempre vem, cara. Então, quando o novo vem, cara, ele sempre provoca alguma coisa, sempre causa uns pontos, sempre causa disso. Quando veio essa história aqui, de três, da semana passada, né? Explodiu essa história, né? Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, a Liga vai resolver, tal, tal, tal. Eu me lembrei que quando eu fui convidado para ser julgador, e o presidente era o capitão Guimarães, isso foi, cara, em 99, 98, ele falava muito isso. Engraçado, depois nunca mais ele falou. Seis escolas é muita coisa. Ninguém aguenta ficar oito horas sentado, não sei o que. Pode observar, os japoneses vão tudo embora quando dá duas horas. Ele falava que nenhum espetáculo no mundo tinha tanto tempo. Era muito, nenhum espetáculo. Você aguenta ficar muito tempo, ele falou. O ideal, olha só, ele falava, o ideal são cinco ou quatro escolas. De preferência, quatro. Aí começava o comentário, não, mas são muitas escolas, e a série B, e não sei o que, e vai para, como é que vai, não vai dar. Ele falou, não, tem que ser, achar uma solução. Mas seis escolas, é muito cansado, ninguém aguenta. Ele disse, eu só fico lá porque eu tenho que ficar. Ele veio brincar lá. Acho que é uma das grandes novidades nos últimos anos. Eu achei, ótimo. Vamos apostar que dê tudo certo. Porque, para mim, eles só vão ter que equacionar o que é que vai acontecer depois, o tempo de, quando acabar o desfile das três. Porque se começar às dez horas... Parece que vai ter um show, alguma atração. Não sei, vamos ter que equacionar isso. Estão falando sobre isso. Vamos esperar, né, Jair? É, vamos esperar. Mas o pessoal, o novo está vindo aí, estão cheios de ideias. Mas é legal, cara, é legal. Tem pessoas inteligentes ali, todo mundo, e sambistas, né, todos ali são sambistas. Essa direção, essa direção ali que chegou agora, tem um time bom. E todos eles têm uma figura ali que todo mundo toma a benção, que é o Elma, né? Ah, tem dúvida. O Elma, não só pelo saber dele, né? É uma entidade. É uma entidade. É um griô, né? É verdade. Ô, Jorge, eu sempre termino as minhas entrevistas fazendo uma pergunta-chave. Quem é Jorge Cardoso? Jorge Cardoso é um músico que a música sempre me levou. Eu sou de Manaus, né? E eu não sei como seria a minha vida se eu não viesse estudar para o Rio, né? Se minha mãe não quisesse que eu não fosse músico. E minha mãe não queria, cara. Não queria. Me brigou e pegou um... Nós tínhamos parentes aqui no Engenho de Dentro. Ela falou, você vai para a casa do meu tio, que era meu tio ou avô. Então, e cheguei lá, na semana que eu cheguei aqui, no Engenho de Dentro, na rua Henrique Cheide, do lado, na rua Piauí, eu estava funcionando machista. E a música sempre... Quando eu fiz 19 anos, eu servia exército no Colégio Militar. E com um mês que eu já tinha dado baixa, eu vi o que eu ia fazer na minha vida e tal, eu já tinha feito o curso de técnico de contabilidade que minha mãe tanto queria, para ser bancário. se muda em frente à minha casa, o João de Maza, para eles alugaram uma casa em frente à minha casa, sim. E ali tudo começou. Então, ele me via... Tinha um rapaz que morava lá, e ele me via sempre sair, no sábado e domingo, sempre com a guitarra. Então, você toca guitarra, toca aqui no grupo, aqui do lado, eu falei, você não quer tocar aqui, não? E eu falei, não, você só toca o samba. Não, eu não gosto de samba. O negócio era rock and roll, eu tocava rock. Não tocava samba, não tocava. Aí, conclusão, fui, acabei ficando, fiquei 13 anos no João de Maza, e depois aconteceu a mesma coisa, por exemplo, a música sempre me carregou. Fui parar na Alcione, porque um músico do João de Maza foi para lá, foi chamado, e estando lá, a mesma coisa, o guitarrista saiu, porque ia viajar, não sei o quê, e aí, tem um cara aqui, não sei o quê, chamo o Jorge, e lá fui eu. E aí começou a sua história. E a Alcione a mesma coisa. Eu devo, eu tenho uma gratidão muito grande pela Alcione, porque a Alcione, sem querer, ela me deu uma profissão, porque eu era simplesmente músico, só tocava, né? E por andar muito com ela, numa passagem, numa viagem de avião, ela chegou para mim e falou, Jorge, você toca em estúdio, não sei o quê, você faz trabalho em estúdio também? Eu faço, eu tenho uma agência de publicidade do amigo meu, quando tem dingos, ele me chama e eu gravo os dingos dele, tem que tocar, tá, tá, aí só, tá, tá, aí ele olhou assim para o lado, olhou para o teto, não quer ser assistente de produção do meu disco? Quatro. Cara, a porta que ela me abriu, cara, quer dizer, a música sempre me carregou, sempre, não tinha como eu ter outra profissão, eu fazer outra coisa, a não ser ter esse envolvimento com música. Maravilha. Então, em nome aqui da produção, do programa, da TV Alerj, eu agradeço demais a tua presença. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Ô, querido, e contato comigo, quiser me chamar mais uma vez, eu venho. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Essa foi a nossa entrevista com Jorge Cardoso, produtor e maestro aqui, no Quintas com Quintais. O Quintas com Quintas com Quintas